Nesse episódio, a gente vai ver o Dick Danello, um cantor italiano que veio para o Brasil, gravou músicas jovens, naquela época dos anos 60, era muito comum a música romântica italiana fazer sucesso no Brasil, e aí ele acabou entrando na Jovem Guarda, fazendo parte daqueles programas. Então ele vai contar nesse episódio a amizade dele com Roberto Carlos, que, segundo ele, começou de uma forma muito inusitada, porque o pai dele era um alfaiate, fazia roupas muito bonitas para o próprio Dick Danello, e o Roberto, vendo aquelas roupas bacanas, de moda, acabou fazendo uma amizade com o próprio Dick. Ele vai contar que a partir daí, eles se conheceram, um foi conhecendo o trabalho do outro, principalmente com o Roberto conhecendo o trabalho do Dick Danello, ele acabou sendo convidado para se apresentar algumas vezes no programa Jovem Guarda. E aí ele vai contar da loucura que era aquele programa, das dificuldades para entrar, para sair, e da amizade que ele formou com quase todos aqueles artistas que faziam parte do programa, e especialmente com o rei Roberto Carlos. Dá uma olhada nessa história. Como é que era o seu relacionamento com o Roberto Carlos, que era o cara que era quase que o dono do programa dele? O Roberto, ao mesmo tempo, também foi aquele cara que nem ele sabia da explosão que ele teria como nome, que mantém hoje no cenário artístico brasileiro e internacional. Algumas vezes a gente conversou muito sobre música italiana e ele tinha essa coisa, porque o Roberto Carlos, na verdade, foi conhecido internacionalmente a partir de uma música chamada Canzone Pertet, de 1968, que ele defendeu justamente com o Sergio Indigo na Itália. Mas era uma amizade muito legal. Vanderlei, Erasmo, Roberto e todos os outros que faziam parte. Porque, na verdade, a Jovem Guarda teve três nomes fortes, que eram os caras de frente. Porém, tinha um monte de artistas que faziam o todo, inclusive colocando Jet Blacks, Incríveis, Clevers, Enfim, toda aquela turma que acompanhava esses artistas, porque sem isso a coisa não poderia ser o que, na verdade, a Jovem Guarda foi. Mas era um, assim, o Erasmo até hoje é uma pessoa fantástica, uma pessoa humilde, não tem nenhum problema de se relacionar com as pessoas, entendeu? Claro que não dá para falar com todo mundo hoje, cada um tem um trabalho, mas a gente, de vez em quando, a gente volta a se falar. Um dia, inclusive, eu pedi para o Roberto, que eu tinha uma música para ele gravar, e ele me ligou, o Dic, que eu tinha pedido para ele me ligar, ele me ligou. Ele falou, pô, como é que você está? Tudo bem, bicho? Bicho, aquela coisa toda. Era assim, na brincadeira, e eu nunca, vamos dizer assim, sempre respeitei a individualidade de cada um. Até hoje, acho que a gente não pôde invadir, né? Porque tem muita gente que gosta de invadir, e isso daí é uma coisa que eu não gosto de fazer. E tem uma coisa muito gozada que aconteceu nessa época, o Roberto Carlos, ele gostava muito de mim, porque meu pai era um grande alfaiate, entendeu? E ele fazia as roupas para mim, e o Roberto gostava muito dos palitôs que eu usava, etc. Então, aí surgiu a palavra o italianíssimo, ele me apresentava como o italianíssimo. E foram várias vezes participando da jovem guarda, a gente tinha que ficar, muitas vezes, lá dentro do Teatro Record, porque não dava para sair, porque o público lá fora era uma loucura. Naquela época, chamavam-se macacas de auditório. Era uma festa, na verdade, mas a gente se divertia muito. Não se ganhava dinheiro, por incrível que pareça, mas eram momentos assim que quem viveu, viveu. E só mesmo quem viveu esses anos 60 é que vai lembrar e tem um legado que deixou nessa situação. Então, bom.